Roberto Linhares, diretor-presidente da CAERN aqui no Rio Grande do Norte, está aqui na região do Ceridó para a entrega do escritório regional aqui da CAERN. Que importância você tem, Roberto, fazer essa entrega aqui para a região do Ceridó? Mais uma entrega que a gente faz para a regional. Já reformamos várias estações de bombeamento, estações elevatórias, poços, escritórios, como, por exemplo, entregamos o escritório novo em Currais Novos e agora entregando a regional e daqui a pouco reformando o Almoxarifado e a Guarita, deixando a estrutura boa, digna e condizente com uma empresa do porte da CAERN. E melhorando também a prestação de serviços e o atendimento à população de Caicó. É a sede de uma regional que tem vários municípios, que a gente atende a esses municípios todos com essa sede em Caicó, que hoje, depois de dezenas de anos, é renovada e traz aí uma estrutura digna para os empregados que aqui trabalharão. Com essa entrega, quais são os serviços que poderão ser ofertados a mais do que já vinha sendo ofertado para a população? Na verdade, continuam os mesmos serviços, mas com uma estrutura melhor, mais adequada para atendimento. Todas as áreas bem instaladas, com salas adequadas, com mobiliário adequado, inclusive sendo renovado mais à frente, para que o cidadão possa ter uma recepção e um atendimento de qualidade. Além do ser idólico, vocês entregaram outras regionais, é isso? Entregamos, como eu falei, já entregamos o escritório novo de Corrais Novos, que é um prédio muito bonito. Entregamos agora em Açú, uma nova regional. Entregamos a regional do Alto Oeste, em Pau dos Ferros, também nova. A Natal Sul, nova. A Natal Norte também foi toda renovada. A administração central, se vocês olharem, a entrada da Caerne lá, laboratório novo, superintendência, refeitórios e a entrada também condizente com o porto da companhia, ou seja, dando uma renovada geral na infra e permitindo melhor atendimento aos cidadãos. Além das questões administrativas, que outros benefícios o senhor pode citar da Caerne aqui para Caicó? Já, já entra em operação uma estação de tratamento de esgoto que vai atender praticamente toda essa área da região norte aqui de Caicó, elevando aí muito o percentual de cobertura de esgoto da cidade. Investimentos aí da ordem de 30 milhões, quase 40 milhões de reais, que já estão em fase final para a entrega à população de Currais Novos, que quando as redes aqui forem todas complementadas, a gente vai tratar esgoto dessa parte de Caicó, que não estava sendo tratada. Aproveitar que o senhor falou desse assunto, existe uma demanda, não sei se já chegou à diretoria da Caerne em Natal, aqui de Caicó é exatamente dessa população da zona norte. A empresa que presta serviço para Caerne tem feito serviços de saneamento, evidentemente a população não reclama disso, porém os serviços de calçamento, de colocação de asfalto onde estava, há uma reclamação geral da população de Caicó exatamente sobre isso, que o calçamento não é colocado da mesma forma que estava, a parte das estradas não fica do jeito que era o asfalto. É possível que a Caerne consiga fiscalizar essa empresa e que resposta a Caerne pode dar à população de Caicó, sobretudo da zona norte, que está passando aí pelo benefício do serviço, mas também por alguns transtornos. Sim, é sempre que se instala realmente a quebradeira, porque o esgoto você tem que enterrar os tubos e os equipamentos, mas eu vou dar uma olhada nisso que você trouxe, se a empresa está fazendo sem a qualidade que a gente exigia na hora que a gente contratou, a gente precisa atuar junto à empresa, fiscalizar, glosar valores, se for o caso até punir, se for preciso. Então a gente vai, vou pedir para dar uma atenção especial nesses buracos que você falou aí, no que foi feito e no que está sendo feito, para que os que sejam feitos a partir de agora já sejam feitos dentro desse nível de qualidade exigida, e os que foram feitos em desacordo que sejam refeitos ou que sejam adequados para que a população não venha reclamar por algo que ela tem razão de reclamar e que deve ser feito da forma que ela está dizendo que deve ser feito. Além da zona norte, há perspectiva de outras áreas da cidade com saneamento? Sim, por enquanto esse contrato é para essa região toda, mas mais à frente, a parceria público-privada que a gente está fechando com o Estado, com o BNDES, a CAERN e o BNDES, vai levar esgoto em toda a cidade de Caicó. Ou seja, até 2033, Caicó terá 100% de atendimento de esgoto em toda a sua área urbana com investimentos da companhia. Além dos benefícios, a CAERN também tem tratado em uma outra frente, que é de combate aos gatos nas residências. Isso é um assunto que é uma discussão permanente na CAERN? Isso, a gente tem que beneficiar os bons e, se for o caso, até punir os maus. Quem furta água tem que ter a água cortada, tem que ter a multa aplicada e tem que receber a punição devida, inclusive o devido processo penal, encaminhando esse processo para o Ministério Público Estadual, para que sejam movidas as ações penais. É obrigação da gente, é obrigação contratual, regulatória, punir furto de água, os famosos gatos. Vamos continuar firmes nessa linha, para que o Ceridó continue como a região de menor perda de água do estado do Rio Grande do Norte. Aqui se dá valor à água, porque se teve dificuldade de água muito grande em Caicó, eu sou testemunha disso que eu vi em 2019 para cá, que a gente implantou um rodízio de 2 para 8, o que era água 2 dias e 8 dias sem água. A gente não tem essa realidade mais aqui, só que a gente tem que dar valor a esse líquido que é fundamental à vida e uma das formas de fazer com que ele seja realmente bem cuidado é fiscalizando e punindo quem o usa de forma irregular. A população pode ajudar? Com certeza. É para nos notificar, denunciar, tanto na ouvidoria como no 115, viu algum gato, viu alguma coisa irregular, reporta a CAERN e a gente vai atuar imediatamente para a correção. Próximo ano, 2025, a CAERN já pensa aí nas questões hídricas, no abastecimento da região do Ceridó? A gente tem uma recarga hídrica significativa, né? Dourado sangrando, gargalheira sangrando, vários outros reservatórios sangrando, muita água em coremas, que a gente está pegando água de Caicó do Rio Piranhas, e aí vem de Coremas, na Paraíba. A gente espera realmente uma quadra chuvosa condizente com a recarga desse reservatório. Se Deus quiser, passagem das traíras aí concluída para que a gente tenha também outro reservatório grande na região. Oiticica já reservando quase 100 milhões de metros-pontos de água. Quando tiver completa, que ela vai ser completa agora em dezembro, 300 milhões de metros-pontos de água. Ou seja, Caicó tem redundância de abastecimento, né? De adução, seja de um lado, seja trazido de lado do Rio Piranhas. Eu não tenho dúvida que a gente não vai ter problema de abastecimento, mas sempre com aquela máxima de uso responsável da água, do uso racional da água. E a população de Caicó já tem isso inserida no seu dia a dia. Já sabe lidar com isso por causa dos problemas que passou pela falta d'água. Mas, assim, reforço que a gente tenha certeza que vai haver aí, se Deus quiser, essa recarga, né? Mas que a população com certeza vai continuar ajudando para que ela chegue em todos os lares, né? Do povo de Caicó. Alberto, obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, fica à vontade. Só dizer que é uma satisfação retornar a Caicó, né? E comer a carne do sol de Caicó, o queijo de coalho, né? E, assim, curtir a cidade e o calor da cidade. Que não é só o calor do sol, o calor humano, né? A recepção que todo mundo faz quando a gente vem aqui. Então, dizer que é sempre uma satisfação e que, com frequência, a gente vai voltar a Caicó para estar conversando com a população.